É quase impossível. Então vamos fazer o seguinte. A gente tem que entender que ritmo que é, certo? Qual é o ritmo que a gente vai fazer? Alguns meios do pop, pop rock, é levado a mais do popular mesmo. Pode ser feito na guitarra ou no violão também. Não tem problema nenhum. O que tem que entender depois, né? Qual é o compasso? Que compasso que é? Certo? Compasso, majoritariamente, quatro tempos. Quaternário. Quatro por quatro. Então é um, dois, três, quatro. Trocou. E aí vai trocando. Então cada compasso tem quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Pega qualquer sequência de acordes, né? Então você pega lá. Dó maior. Lá menor. Ré menor. E só com sétima. Tá? Cada um desses acordes aqui vai preencher um compasso. Ou seja, quatro tempos em cima de cada um desses acordes. Tá. Pode ser outros acordes? Pode. Pode ter mais acordes dentro do mesmo compasso? Pode. Pode ter o mesmo acorde que extrapole outros compassos? Ele vai sendo tocado repetidamente em vários compassos? Também pode. Então, ok. Primeiro de tudo, se o compasso é quatro tempos, então tem quatro batidas, né? Quatro pulsos. Um, dois, três, quatro. E por aí vai. Pode fazer depois com o auxílio do metrônomo. Ou a gente também tem o auxílio de bater a mão. Ou às vezes o professor bate palmas junto. Bate o pé também. O primeiro exercício é o seguinte. São quatro vezes que a gente vai tocar para baixo. Vamos usar o polegar ou quem quiser também usa a palheta. Pega, segura a palheta e faz o movimento para baixo. Ou pega o polegar e faz o movimento para baixo. Ah, tem como bater assim? Tem como bater de várias maneiras, mas esse é o básico que aí você vai conseguir entender melhor. Tá. Então vamos lá. São quatro tempos, quatro vezes para baixo cada acorde. Esse é o primeiro compasso aqui, né? O primeiro desenho aqui. É. Esse aqui. Tá. Então vamos lá. Se o compasso tem quatro tempos, por tradição a gente conta até quatro. Se ele tem três ou dois, a gente conta até três, conta até dois, enfim. Para ter uma organização. Se você vai tocar com um amigo seu. Vamos tocar? Vamos. Um, dois, três, quatro. A contagem é importante por quê? Porque ela vai definir a velocidade. Se a contagem, um baterista por exemplo. Ou alguém chegar e contar um, dois, três, quatro. Você sabe que vai ser um, dois, três, vai ser mais corrido. Se ele vai mais devagar. Um, dois, três, quatro. Então é um, dois, três, quatro. A contagem que vem antes do compasso é importante para isso. Então olha só. Vai contar e vamos fazer. Então um, dois, três, quatro. 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 Se eu quiser acelerar, sem problema. Um, dois, três, quatro. 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 Pronto. Esse é o primeiro. Esse é o básico. Então é para entender o quê? Cada cabeça de tempo. Um, dois, três, quatro. Então você toca na contagem em cima. Aí você vai ter os outros compassos que trabalham com outras células, outros tempos, outras divisões rítmicas. Então você pode ter um compasso que você faz uma batida só. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ou você divide até em dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Porém existem outros que têm mais tempos. Nesses que têm mais tempos é que a gente se confunde um pouco. Porque tem que fazer a contagem, trocar o acorde, tocar no tempo e aí às vezes acaba embananando um pouco a história aí. Então para não ter esse tipo de problema, faz de quatro bastante tempo. Aí já vai ficar enraizado o tempo, é quatro e tal. Se tiver que fazer depois com três, com dois, com cinco, como você já treinou de quatro, né, com o passo quaternário, você já sabe como é que é o procedimento. Para você depois fazer de três ou outros tempos, tem também com o passo composto e tudo mais, aí você já tem a base de um, já sabe como é que funciona o processo. Então você vai se adaptar para o outro tempo. Vai ser mais fácil. Aqui eu vou ter, né, a marcação. Se aqui eu fazia um, dois, três, quatro, no sol fecho fica tá, 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 tá. Aqui eu tenho os tempos a menos, então vai fazer tá, 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 tá. Certo? Como é que ele fica aqui? Ele vai ficar tá, 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 tá. Quando eu venho para cima da primeira vez eu tenho esse tempo a mais para depois voltar. Vou fazer polegar e indicador. Polegar para acionar as cordas para baixo e o indicador puxa aqui. Certo. O indicador não precisa puxar necessariamente todas as cordas. Senão fica muito, né, fica muito cheio o som. Você não precisa disso. Ó. Então, você vai fazer aqui e o indicador ele vem no máximo até três cordas. De duas a três cordas. Ah, se eu tocar uma corda a mais ou uma corda a menos vai dar problema. Nesses acordes mais simples que tem notas naturais, até que nem tanto. Com acordes, né, mais dissonantes, se você toca a corda a mais, já complica. Então, você precisa necessariamente... Agora, um A menor. Se você tocou umas cordas a mais, às vezes não dá tanto... Tanta diferença, que é a coisa mais básica. Se eu fizer com a palheta, é só fazer o movimento mesmo. Baixo, cima, baixo, cima, então fica... E a palheta quando vem para cima também não precisa varrer tudo, né. Tudo. Ela fica... Conta também, faz a contagem, faz o ritmo e os acordes são os mesmos. Então, é interessante estudar as mesmas sequências, como essas que eu passei, que tem os mesmos acordes. Às vezes uma dissonância a mais a menos, às vezes é com sétima ou não com sétima, ou com sem pestana, mas é mais ou menos a mesma estrutura. Tá, então olha só. Vai ser a mesma sequência. Dó maior, ele tem um baixozinho aqui invertido no Sol, só para a gente poder tocar seis cordas, né. Aí o Lá menor, o Ré menor e o Sol com sétima ou Sol. Então, é aquela história. Se quiser fazer Sol, faz tudo com Sol. Se fizer com a sétima, faz Sol com sétima. E manda bala. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se quiser mais rápido. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro E vai embora É que você chega uma hora que não precisa contar Você pode cantar junto, né? Para, 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 para Pronto Já ficou enraizado na cabeça O terceiro exemplo A marcação já é um pouco diferente Um lance um pouquinho mais lento Pop também Muita coisa pop tem em cima disso daí Que é o quê? Um, dois, três, quatro E vai fazer Ok, então como é que ele ficaria? Certo? Ele pode ser, esse é um ritmo que pode ser assim simples, direto Ou ele pode ficar com um pouco mais de molho, né? Que a gente diz Mais de swing, né? Que fica Mais batidinha Você pode swingar mais Dependendo do estilo de música que for Ou mais direto mesmo, mais seco, né? Mais pá, pá, mais em cima O lance é o seguinte O aluno ainda não tem a noção do ritmo, né? Não é só no seu caso Todos os alunos que são iniciantes Eles têm suas dificuldades com os tempos O que eu aconselho É o quê? Passa devagar Todos os exercícios Independente de ritmo Ou com sequência de acordes Ou não Faça o exercício devagar Depois você vai aumentando A velocidade gradativamente E aí vai Eu tô fazendo com pestana aqui Tá? Porque eu só encaixo melhor aqui também E tal na guitarra Mas faça também sem, né? Ou até quem faz o sol com sétima Quem tem dificuldade de fazer esse acorde aqui Faz aquele mais simplificado Que são as quatro cordas de baixo Com o dedo um aqui Ele fica sem o grave Mas ele é o acorde só com sétima também É lógico Então opte pelos acordes mais simples também Ele pode partir pra tocar as músicas mais rápido Ou não Isso vai depender do desenvolvimento do aluno Faça as músicas com os acordes simples Por mais que o acorde da música O acorde original O arranjo original Seja diferente Mas você vai fazer com os acordes simples Porque ali você vai conseguir tocar Sem uma margem de erro grande Depois que você pegou o feeling Aprendeu a fazer pestana, por exemplo, aí Enquanto isso, né? Aí o que a gente vai enfrentar aqui Na segunda parte da folha é o seguinte São nada mais, nada menos Que os ritmos anteriores Com algumas adaptações ali Ele vai ficar mais ou menos como se fosse esse Só que ele tem mais notas pra bater no final Então ele vai ficar Enquanto esse, o primeiro Aquele outro exemplo fazia isso Um, dois, três, quatro O outro vai swingar no final ali Vai ter mais coisa no final Vai ficar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então com palheta também funciona Funciona do mesmo jeito E aí fica, né? Um, dois, três, vai O primeiro exemplo que é só tocar pra baixo É mais pra ter noção de tempo Mesmo o compasso Os outros cinco é que a gente vai ter Mais Mais versatilidade sonora Digamos assim Vai ficar mais interessante Vai ficar mais bacana Certo? Certo Dúvidas? Não Por enquanto, beleza É isso aí Valeu galera Abraços Tchau